Música Presidente da República, o russo governo, atuaria o Hospital Nacional Guido Valadares, turpa adrão internacional. Terça-nei, Presidente da República, a la visita para o Hospital Nacional Guido Valadares, o que faz para o seu natal, não tinha fombo a paciente com a idade menor, nem nem o município, nem antes de identificar o russo do Ministério do Saúde. Já foi em visita ao Presidente da República, o hospital nacional, e a mudança compara a rotina de Irakliubá, mas o governo tem que ter um orçamento bom, o que faz o hospital, nem nível internacional, nem São Bali, ou Simapura. O Estado e o governo tem que ter um orçamento bom para o hospital, nem nível Balinian, nível Singapura. E da nação independente, soberana, tinuruanulo, ressonana, adotam a ASEAN, tem que ir ao hospital moderno. Ministra Saúde Elia dos Reis Amaral Hateten, a qualidade hospital nacional precisa ler o russo plano estudo viabilidade. E a visita ao Presidente da República observa sala cirurgia electiva, cirurgia emergência, medicina interna emergência, cuidados paletivos, pediatria non nefrologia, Santina de Jesus, Tomás Suárez, GMN.